E aí, rapaziada, tô gravando o vídeo aqui, baixei o OBS aqui pra ver se eu consigo fazer um react pra vocês de algo muito interessante que eu vi esses dias, que é basicamente o governo da Coreia do Norte pagando pra youtubers pra realizar vídeos, né, colocar vídeos no YouTube dizendo as maravilhas da Coreia do Norte que lá é tudo lindo, maravilhoso, né, como se as pessoas, até pra incentivar um pouco de turismo pra lá só que é algo muito engraçado, né, que no final das contas vira uma propaganda gigantesca a Coreia do Norte, se quisesse realmente investir em turismo, não faria essas palhaçadas se tornaria um país mais aberto pro restante do mundo hoje pra você ir pra Coreia do Norte, você precisa ir pra China e da China tem um voo pra Coreia do Norte, fora isso, praticamente impossível extremamente caro pra ir pra Coreia do Norte tem alguns youtubers que já fizeram vídeos indo pra Coreia do Norte que mostraram uma realidade muito diferente dessa que a gente que eu vou mostrar aí nesses vídeos reacts aí antes vou mostrar a notícia aqui, ó, que saiu Coreia do Norte usa youtubers pra passar ao mundo a imagem de país normal né, tudo normal aqui essa aqui é a Yumi, né, ela é uma dessas youtubers a gente vai ver o canal dela aqui enfim, aqui a notícia mostra ela falando dos vídeos enfim, nos vídeos dela mostrando que ela é muito legal né, ela fala sobre, mostra sorvetes, várias opções de sorvetes na Coreia do Norte faz visitas a um parque de diversão enfim, é uma doideira, né aqui na própria matéria eles consultam outros especialistas que visualizam a questão de direitos humanos na Coreia do Norte e obviamente falando que isso tudo é uma propaganda né, que provavelmente muitos desses youtubers eles possuem relações com pessoas do alto escalão né, do alto escalão militar político da Coreia do Norte que é de fato quem tem acesso a algum tipo de... a outras coisas na Coreia do Norte o resto da população, vocês bem sabem, vive numa miséria e aqui eu também não quero ser... eu entendo que existe muita propaganda tá, tanto da Coreia do Norte como contra às vezes a gente tem acesso a algumas notícias aqui sobre a Coreia do Norte que não são verdadeiras, né, proibição de uso de calça jeans todo mundo lá tem que ter o corte do Kim Jong-un que na verdade lá eles passaram que o Brasil ganhou que a Coreia do Norte foi campeão mundial de futebol até eu já caí nessas fake news antigamente mas a gente sabe que esse tipo de notícia não é verdadeira, tá claro que muitas outras, tão bizarras quanto, são verdadeiras a Coreia do Norte, por ser um dos países, o país mais fechado no mundo é uma ditadura que de fato ocorre coisas absolutamente bizarras tá, então agora tem essa nova fórmula aí de investimento de propaganda do regime isso aqui é o YouTube dela, Olivia Natasha, Yumi aqui é o canal dela, ela tem 8 mil inscritos se você clicar pra ver os vídeos mais populares teve alguns vídeos que rodaram mais, né e o curioso é que não deve ter muitos cidadãos da Coreia do Norte assistindo os vídeos dela enfim, mas aqui a gente vai, vou mostrar alguns vídeos aqui e vocês tirem suas próprias conclusões vamos começar, vamos começar esse daqui, ó, do sorvete é curioso que ela fala um inglês muito bom, né, isso já chama muita atenção ainda mais que depois eu vi aqui nos comentários ela é muito jovem acho que não saiu aqui na matéria a idade dela ela tem 11 anos 11 anos 11 anos a matéria é desse ano ela tem 11 anos e ela já fala o inglês fluente mínimo esquisito a educação da Coreia do Norte enfim, a educação bilingue na Coreia do Norte é uma das melhores do mundo você vê que o texto todo é ensaiado, né eu fico um pouco nervoso em frente às câmeras bom, vamos lá e um negócio todo bem filmado legendado com uma garota que fala um inglês muito bom justamente pra visualizar pra que o resto do mundo veja isso e acho normal só que acho que eles vivem tanto numa bolha que esquecem que praticamente qualquer ocidental aí que vê esse vídeo vai olhar e ver que é claramente uma um vídeo de propaganda, né esses são os sorvetes aí que tem lá sorvetes, diferentes cores né, formas de cores é tão fofinho o sorvete na Coreia do Norte ela vai fazer uma vai perguntar pra outras pessoas, né qual sorvete que elas gostam, tal algo muito natural me assusta a naturalidade desse vídeo ó, tem até um novo já abre, já come lá ó, o sorvete, ó passar um pouco aqui pra frente aí ela fala dos refrigerantes depois dos sorvetes e claro, tudo isso foi feito pelo presidente Kim Jong-un porque ele quer produzir né, bebidas e comidas mais saudáveis e nutritivas pra toda a população engraçado que se você pesquisar sobre fome na Coreia do Norte você vai enfim, achar muita coisa principalmente na chegada do inverno na Coreia do Norte enfim, tem diversas matérias sobre fome na Coreia do Norte recentemente por causa da Covid isso isso aumentou muito né mas no vídeo da propaganda é tudo diferente né aqui na verdade o líder Kim Jong-un ele tá fazendo vários tipos de sorvete e tal né sempre muito nutritivos e sempre muito saudáveis também se você mandar né a mensagem aqui de coisas que você gostaria de ver na Coreia do Norte ela diz que vai mostrar enfim tadinha né apenas uma criança que tá sendo usada pra fazer isso é engraçado que vem um monte de gente aqui comentar de vários lugares do mundo nossa que legal você vê que de alguma maneira a propaganda pode dar certo né mas felizmente tem a gente aqui pra dizer o óbvio que não é nada parecido com isso aliás sugiram pra ela que se ela pode gravar num campo de concentração na Coreia do Norte de campo de trabalho forçado tem bastante lá isso não é fake news do ocidente mas vamos lá vou mostrar mais vídeos dela aqui tem outros vídeos curiosos esse daqui ela visita um parque de diversão que é até o que estampa aquela matéria que eu mostrei no início é curioso também que você vê aqui que nesse take você vê um lugar até relativamente movimentado passando bastante carro e você pode ver aí no vídeo de qualquer outro youtuber desses que fazem viagens ao redor do mundo dos lugares muito vazios das ruas muito vazias né de poucos carros circulando a maioria de gente ligada ao alto escalão no governo mas aqui você tá vendo bastante carro né tem gente que que fala que tem muitas cenas muita encenação em muitos lugares turísticos na Coreia do Norte então geralmente tem uma viagem controlada pra você fazer por lá e nesses pontos turísticos tem muita gente ali né encenando tem youtubers que mostraram por exemplo crianças brincando ali e tal no dia seguinte elas estavam ali na mesma brincadeira praticamente fazendo a mesma quase coreografia ali pra parecer mais bonito no vídeo né pra mostrar que na Coreia do Norte todo mundo é muito feliz né lá tem todo mundo tem oferta aí pra tudo as coisas funcionam e enfim esses vídeos aqui vão na linha do que eu tô falando é interessante esse esse ditado que ela fala aqui ver acreditar sim believing significa que é melhor do que ouvir o que os outros falam ou seja é uma frase de propaganda né meio ditado significa que é melhor você ver esse vídeo do que acreditar em todas as notícias que o mundo inteiro fala sobre a Coreia do Norte Now I will find out activities ということażenia for recreation o que to do to relax semi-dare playing gamer sports but on the other hand some who are unfundled playing my own games and watching movies and then without anything else I want to divide those boculeos features on hibernation when life might be so much better So here it's a taxa rexación but activity is an actual way to relax tecnologia de ponta da Coreia do Norte Uau, haja a tecnologia Claro, na Coreia do Norte tem muita gente que faz muito exercício sempre de manhã, de noite, tanto faz o horário que é super seguro e enfim as pessoas estão sempre ali se exercitando cuidando da saúde, indo a museus teatros, várias opções gastronômicas e tudo mais, diversão de lazer mesmo que tem na Coreia do Norte pode acreditar, eu a garanto A CIDADE NO BRASEL Música Tchau, tchau! Bom, é curioso que você pesquisa sobre o Hongna People's Pleasure Park, tanto no Google como no YouTube, e a maioria dos vídeos que tem, enfim, não tem muita coisa relacionada, você não vê de muitos turistas aqui, talvez eu cheguei de um. Enfim, você não acha muitos vídeos, nem muitas notícias aqui do parque, ou outros vídeos de pessoas lá dentro, então não deve ser algo muito fácil de ser visitado, principalmente por turistas. Bom, pessoal, esse daqui é o canal da Yumi, né, essa garota de 11 anos, fala um inglês fluente, e, enfim, que obviamente tá sendo usado pelo governo do Kim Jong-un, pra, enfim, mostrar que a Coreia, na verdade, é um lugar super legal. É interessante que tudo aqui é tudo muito coreografado, é tudo muito feito como uma peça de propaganda, porque a gente sabe que a realidade é muito diferente, né, então certamente há lugares, há coisas que você nunca vai ver nesse canal. Agora, esse daqui é um outro canal, que eu tinha visto também no YouTube, que é de uma jovem cubana, a Nita Mateu, aliás, pelo que eu tô vendo agora, ela já tá até morando fora de Cuba, pra felicidade dela. Mas, é um canal que eu recomendo, porque, e ela ficou bastante conhecida, acho que ela ganhou algum dinheiro aí com o YouTube e se mandou de lá. Espero, porque aqui, ó, tem alguns vídeos, como esse daqui, ó, esse é o meu bairro em Cuba, né, que é a cidade de Matanzas, onde ela mora, é, ela quis, é, Cuba atualmente, um país que tá vivendo sem eletricidade, só quatro meses atrás, uma crise de energia forte. Esses outros dois aqui são vídeos muito bons, que eu vi dela, é, assim vivem aqueles que não tem dólares em Cuba, esse vídeo aqui eu recomendo que vocês vejam. Ela fala do controle de comida, claro, ela fala espanhol, mas aqui é muito interessante, cara, ela vai no mercado, ela faz compras. Ela mostra quanto ela ganha, se não me engano, ela é engenheira, formada, lá, enfim, e também não dispõe de muitos recursos, e ela mostra a realidade dela, né. Enfim, esse vídeo ela mostra a situação daqueles que não tem dólares, aqui ela faz uma visita ao mercado, esse outro vídeo aqui, visitando os supermercados em Cuba. Ela mostra a casa dela, em Cuba, uma casa muito simples, né, aqui é o vídeo que eu, que eu falei, quanto ganha, quanto ela ganha sendo engenheira em Cuba, o salário dela. Esse vídeo é muito interessante, aqui ela fala sobre o salário dela, e ela vai no mercado e faz uma compra. Eu não vou conseguir, não vou reagir o vídeo inteiro aqui, porque ela é grande, mas eu recomendo que vocês vejam. E ela mostra o que ela conseguiu comprar no supermercado, com o salário dela de engenheira, né, e o que que deu pra comprar, e aquilo consome praticamente todo o salário dela. Então, esse é um vídeo de uma youtuber, né, morando num país fechado, como Cuba, mas mostrando a realidade dela, né. Então, claro, tem coisas boas que ela também mostra lá, né, aquelas belezas naturais, etc. Aliás, em Cuba explodiu muitas pessoas, muitos youtubers, ultimamente, muitos, muita galera fazendo vídeo no TikTok, no Instagram. Isso em Cuba. A questão da internet lá melhorou bastante, inclusive, pra quem é turista, passou a ter mais acesso a isso, até porque eles dependem disso, né. Então, você vê essas micro aberturas que eles fazem em algumas áreas pra continuar sobrevivendo, às vezes acabam dando uns resultados que o regime não gostaria, né. Como, por exemplo, ver um monte de cubano fazendo vídeo na internet e mostrando a realidade do país, né. Mas, enfim, isso é o que acontece lá hoje em dia. Inclusive, se você for pesquisar sobre os youtubers cubanos, tem bastante matéria que, enfim, eles desafiam o regime, eles irritam o regime e que a ditadura cubana não tá sabendo lidar com essa geração digital. Então, aqui, conto algumas histórias. Aqui tem, dessa outra youtuber aqui, a Gina Stars, que é uma das maiores também, dizendo que chegou polícia na porta da casa dela ali quando ela tava gravando o vídeo, ao vivo ainda. Inclusive, isso viralizou. Ela foi presa na época, depois iniciou uma campanha e manifestações pra que ela fosse solta. Então, esses daqui são outros youtubers, eles não falam necessariamente sobre política, mas falam sobre o cotidiano em Cuba, sobre música, muitos divulgam os trabalhos deles, tem até humoristas, mas, claro, que sempre quando eles vão falar necessariamente do regime, do Miguel Dias Canel, dos Castros, eles, obviamente, tiram o pé porque sabem que isso é perigoso pra eles. Aqui na própria matéria mostra isso. Aqui uma fala de uma outra pessoa. Fora da ilha tem muitos cubanos que fazem conteúdo frontal contra o regime. Aqui dentro é mais complicado. Eu faço isso desde o começo do meu canal e passei por muitos inconvenientes. Repressão, perseguição a mim, a meus amigos e a minha família. Outra aqui gravando. Se eu não postar um vídeo algum dia de manhã é porque eu estou preso ou desaparecida. Estão entrando em casa e levando as pessoas. Vejam o Ariel, outro, que tem milhões, milhares de seguidores no Twitter, e mesmo assim continua preso. O interessante aqui o especialista consultado pela Folha é que ele compara a questão de acesso à internet como uma versão moderna da perestroika, que abriu os olhos de muitas pessoas, começaram a ver conteúdo que nunca viram, começaram a ter acesso às notícias do mundo, a fazer comparações. Também, igual, quer dizer, na Coreia do Norte só tem youtuber a favor, não tem youtuber contra. Mas a reportagem foi atrás de outros youtubers que são a favor do regime. Alguns deles moram fora de Cuba, que é muito mais fácil defender Cuba fora de Cuba. E o discurso é o mesmo, né? Dizendo que ali são pessoas que são financiadas pelos Estados Unidos e coisa e tal. Enfim, aqui nessa matéria também tem outros youtubers, que tem alguns youtubers aqui que são contrários ao regime. Então tem lá Cobanos por El Mundo, Dino Stars, etc e tal. Eles fazem conteúdo mais contrário ao regime, também tem uns a favor. Mas esse que eu recomendei pra vocês, eu acho que é um conteúdo bem real, assim, que mostra bastante do que acontece lá. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô aprendendo a mexer aqui no OBS. Vou até aumentar aqui pra dar o recado final. Espero que vocês tenham gostado. Tô aprendendo a mexer aqui no OBS direito. Espero que tenha ficado bom o vídeo. Eu acho que esse é um conteúdo que eu gosto muito de ver. Principalmente relacionado à Coreia do Norte, à Cuba. São dois países que eu estudo bastante. Fico vendo essas, enfim, essas novidades aí que estão surgindo nos dois países e de como essas duas ditaduras, elas agem pra tentar controlar esse tipo de coisa, né? Acabam, às vezes, entrando num mundo digital, como nesse caso da Coreia do Norte, passando vergonha com essas peças encenadas. Ou em algum tipo de abertura de internet que foi feita em Cuba e que pro regime não foi bom porque surgiu pessoas mostrando a realidade de Cuba. E aí o governo passa a pagar a gente a fazer com que outros youtubers façam conteúdo a favor do regime, a favor de Cuba. Então, fiquem sempre ligados aí quando vocês verem esse tipo de conteúdo na internet. Essa questão de propaganda financiada por governos é muito real. É muito real. Então, tomei sempre cuidado aí ao ver esse tipo de conteúdo e ao fazer avaliação sobre eles. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem sabe aqui no próximo que eu faço eu já esteja mexendo aqui muito melhor aqui no OBS pra o vídeo ficar melhor. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Beijos e abraços. Ó, é o seguinte, hein? Eu vou avaliar se eu vou começar a colocar meu pix aqui nos vídeos. Que aí se vocês mandarem muitos pix, eu vou até a Coreia do Norte, eu vou até Cuba, ou até onde vocês quiserem fazer um verdadeiro vlog ali, um daily vlog de tudo que eu venho nesses países. Só me falta o dinheiro pra poder ir até eles. Mas quem sabe vocês não queiram que eu faça isso. Será? Comenta aí embaixo. Tamo junto.